É uma alga curiosa que do lago quer saltar É bonita e graciosa ela foi se transformar É uma alga curiosa que do lago quer saltar É bonita e graciosa ela foi se transformar Uma mão evolução, uma mão evolução Alga, musgo, feto, pinha e flor Passa os dias a pensar como chegará em flor Ela sonha em cantar todos com o seu odor Passa os dias a pensar como chegará em flor Ela sonha em cantar todos com o seu odor Uma mão evolução, uma mão evolução Alga, musgo, feto, pinha e flor Evolução, uma mão evolução Alga, musgo, feto, pinha e flor Nessa eterna evolução Lá vai ela progredir Musgo, feto, pinha e flor É o caminho a seguir É o caminho a seguir Nessa eterna evolução Lá vai ela progredir Musgo, feto, pinha e flor É o caminho a seguir Uma mão evolução, uma mão evolução Alga, musgo, feto, pinha e flor Evolução, uma mão evolução How about ev wolves Busgo, feto, pinha e flor Alga, musgo, feto, pinha e flor Evolução, uma mão evolução Alga, musgo, feto, pinha e flor